Na manhã desta terça-feira, a PM registrou um acidente na avenida João Pinheiro. A batida foi entre duas caminhonetes. O trânsito ficou complicado no local, mas não houve interdição. Um dos veículos bateu em uma árvore. Houve prejuízo material, mas ninguém ficou ferido. A polícia foi acionada e vão ser apuradas as circunstâncias do acidente.